Caralho, que som é esse? Diferenciado, tem calma aí Que vem do Recife, anota a placa que esse é hit Esqueceram de mim, o Wallace da base E o preto, bate continência É o bola, tá? Esse abalo é foda E pina esse rabo, escolhe num barraco Se tu quer de freio, quer de quadro, quer de lado Se revoltou com o boy, pediu mais uma vez Os mandra aqui da favela, vai ter que se palavrar Fiz besteira mais uma vez Acabar de bobeiro em casa Sentei na pica do meu rei Ozebenda, ozebenda, ozebenda de alegro piranha Ozebenda, ozebenda, ozebenda de alegro piranha Ozebenda, 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 ozebenda Cês tem na pica, 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 pica do meu Cês tem na pica, pica, pica do meu Ozebenda, ozebenda, ozebenda de alegro piranha Ozebenda, ozebenda de alegro piranha Se tu pede freca é de quadro, é de lado Se rebotou com o boy, pediu mais uma vez Os mandra aqui da favela, vai ter que se palavrar Ah, fiz besteira mais uma vez Tá pra desenvolver em casa Certei na pica do meu Certei na pica, 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 pica do meu Certei na pica, pica, pica do meu Corre menta, porre menta Corre menta Perгу loano Corre menta, porre menta Corre menta, porre menta Corre menta, pergê menta Calma ai, calma ai Volvimenta Movimentar 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 De novo